Fala galera, fala papai, segunda-feira e vamos falar de Flamengo, o Rubro Negro atropelou o Bangu por 6 a 0 no último sábado no Maracanã, ninguém melhor que você que é rei do Rio, o técnico mais vezes campeão do Maracanã, para falar se o Flamengo é realmente mais forte jogando no Maracanã ou vamos com calma, porque era apenas o Bangu papai? Não, não era apenas o Bangu, foi uma festa, ninguém consegue numa volta ao Maracanã, quando o Flamengo conseguiu, botar o público que botou, e o time resolveu jogar, essa que é a verdade, e o Bangu, com todo o respeito, como é que você vai querer encarar o Flamengo do jeito que o Bangu encarou? Vai tomar um sapote, foi o que aconteceu, tomou um sapote. Então aqui, papai, que você falou, ninguém consegue colocar esse público, 63.450 pessoas, papai, no Maracanã. É, porque o pessoal estava, o público estava com saudade do Maracanã, e a galera foi toda, e o Bangu, em vez de se resguardar, fala, porra, não posso encararar esses caras assim, segura, não, foi querer encarar de igual para igual, o que aconteceu? Tomou um sacote. O time jogou bem, a equipe jogou bem, todo mundo alegre, feliz. Olha, pode falar? Na minha opinião, foi a melhor atuação do Flamengo coletivamente. O time estava alegre, estava feliz, e a torcida colaborou, como sempre colabora, não ia poder dar outra coisa. E o Bangu, que eu adoro o Bangu desde o tempo de Castor, não fez o que tinha que fazer. Segura, meu irmão, eu não posso encarar os caras. E quis encarar de braços abertos, não é assim, não é por aí. E aí tomou esse sacote de seis. Você sabe o que você falou desde... Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, pode falar. Você falou, eu acho. Eu acho que o Bangu devia, acima de tudo, saber que o Flamengo vinha com tudo. E a torcida vinha com tudo também. Tem coisa na vida que a gente vai se adequar com o momento que a gente está vivendo. E o Flamengo ama e adora jogar no Maracanã. E a torcida foi com tudo. Acontece o que aconteceu. Vai atropelar. E atropelou. Não, eu só ia falar, porque como você falou, o Bangu, desde a época de Castor, foi aquela época bonita do Bangu, não é, papai? E aí minha mãe falando ontem aqui, minha mãe lembrando que minha mãe torcia para o Bangu nessa época. Ela falando, ah, tadinho do Bangu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ela, ah, coitado do Bangu. O Bangu, o Bangu. Eu tive até para jogar uma vez no Bangu. O Bangu é um clube adorado lá da Dona Aérea, que era o Beragera, Fidel e Mário Tito. Quem tinha mais? O Beragera, Fidel e Mário Tito. e outras pessoas, e tinha Parada, 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 Aladim, Paulo Borges. Você não era nem nascido, mas era o Timar. Entendeu? E vinha aqui... Eu só lembro da época do Miguel, do Dessa, eu lembro das histórias para cá. Não, não. O Bangu era um time respeitadíssimo. Entendeu? E vinha para o Maracanã e vinha e jogava de mano a mano, igual para igual. Ó, já que você falou, vamos lá. Doutor Castor. Bangu, 1966. O Birajara, Fidelis, Mário Tito, Luiz Alberto, Ari Clemente. Ari Clemente. Jair, Ossimar. Isso aí, Paulo Borges, Ladeira, Fernando, Norberto, Aladim. Aladim era o ponto esquerdo. Era o ponto esquerdo. Só que faltou na hora... A memória é boa, papai. Papai tem memória boa, não é? Eu faço uma história do Rio e sei como os caras jogaram, como Bangu, Améria, nos times que eram fantásticos, de Pompeia, Jorge, Jonas, que vai até Flecha. Tem que lembrar essas épocas, tem que lembrar. Não, não, é lindo, é lindo porque você ia ver futebol, né? Esse futebol de hoje é maluco e está aí. Mas chuta a bola. Tem que lembrar. Olha só, papai, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a semifinal na quarta-feira, tá? Mas eu queria que você opinasse sobre o time do Flamengo. O rubro negro, ele chega pronto para as fases decisivas do estadual ou você ainda não consegue ver um trabalho consistente do técnico Paulo Souza? Não, o Flamengo está pronto, sempre esteve pronto. O Flamengo sempre esteve pronto. É só não inventar. O Flamengo é aquele time que a gente já sabe quem é, quem faz, coisa e tal. É aquilo ali. É feijão com arroz e vai por aí. Agora, se você quiser encontrar alguma outra solução, não tem como. Não tem como. Tem coisa na vida que a gente não mexe muito, não. Inclusive futebol. Acho que o Flamengo está pronto e agora o bicho vai pegar. Agora eu vou ver quem é o Flamengo, quem é o Botafogo, quem é a Vasco, quem é a Fluminense. Eu não sei. Eu estou aqui para festejar. E para falar. E também, o bicho vai pegar. A torcida está me cobrando pra caramba. Essa semana nós estivemos lá em Niterói, no Mercado do Peixe. E a torcida do Flamengo está me cobrando, cara. Eu falei, pelo amor de Deus, não me cobra, não. Eu não acho nada. Eu quero saber o que o cara vai fazer. Mas depois eu já vi comentar no nosso canal. Eu acho que o Flamengo agora vem forte. Eu acho que lá o Doutor Andon não vai inventar. Chega de invenção. E eu acho que o Flamengo vem forte. Junto com o Fluminense. O Botafogo encruado. E o Vasco é o Vasco, né? É um time de potência. E quando chega na final, ele incorpora tudo. Vai ser final legal. E nós estamos aqui só para festejar e comentar com o entrevistado. Antes de finalizar, deixa eu fazer um comentário aqui sobre o Gabigol, papai. E o Gabigol, olha só, mesmo tendo passado um período conturbado, né? Por não ter batido o pé. Aquele pênalti que ninguém esquece, né? Contra o Galo, o Atlético Mineiro. O Camisa 9 já deu a volta por cima e já é o artilheiro do estadual com sete gols. E aí eu te pergunto, ele é diferenciado mesmo, papai João? Diferenciado é o cacete. Ali ele pipocou e a gente tem que ver o momento. Tu venha com essa. Ali ele pipocou. Agora já passou, não vou ficar vivendo essa porra toda. Não vou ficar aqui entormentado. E esse último jogo, esse último jogo, ele jogou bem? Jogou bem, jogou bem. O Adrino, sabe o que acontece com o nosso público? A gente tem que falar a verdade. A gente não guarda mágoa. A gente guarda a verdade de semana em semana. Ali ele era para fazer aquilo. Não fez. Passou, meu irmão. E a torcida do Flamengo já sentiu. E ele sabe o que sentiu. Quer que eu dou um exemplo? Pode falar. O País Saint-Germain perdeu o jogo que não era para perder. E perdeu. A torcida está cobrando. Hoje eu vi o jogo deles. E a torcida cobrou o tempo todo. Mas daqui a uma semana a coisa vai passar. As coisas acontecem. Como eles aconteceram. A vida é hoje. Nem ontem, nem amanhã. A vida é hoje. Você está falando o que? Vai ar o Neymar? Neymar não. Neymar, Messi. Vai ar o todo mundo, cara. Vai ar o todo mundo. Os garotos de três jogaram bem. Eu vi o jogo jogaram bem para cá. Você vai assustar e não perdoa. Tudo bem, mas não vai ficar o tempo todo. Vamos esperar. A mesma coisa do Flamengo. Foi mal. Decidiu mal. E tinha que ter uma hora. Você vai lá e bate essa porra. Se perder, perdeu. Mas vai lá e bate. Vai lá e bate. Não transfere. Você não é o cara mais caro do Neymar? Então você tem que ter responsabilidade mais cara do Neymar. Ele não assumiu. Agora tem que ver o áudio do banco. Você vai lá e bate. Ah, eu estou com dor de cabeça. É um cacete. Na hora que você passava no caixinha, você vai receber sua grana. E ele não foi. Tudo bem. Ele não foi lá e resolveu o problema, né, papai? Vai lá. Então tudo bem. Passou. Tudo bem. Respeita essa coisa toda. Vamos para a outra. Já passou. Já passou. A vida é hoje, né, amanhã? Não é ontem. É hoje. Vamos para a frente. Morreu. Vamos para amanhã, então. Galera, obrigada. Deixe seu like, seu comentário. Obrigada, galera. Obrigada, papai. Aguardamos vocês. Obrigada, papai. Não, papai é o seguinte. Fala hoje e a galera anda me cobrando. Eu falo hoje. Entendeu? Tem que ser cobrado hoje. Não é ontem, nem amanhã. É hoje. Então eu cobrei isso hoje. e vou cobrar sempre. Então, hoje eu tive vários momentos. Falei, porra, papai, isso aí, não sei o quê. Tu é sério, tu é perverso. Eu sou mesmo. Então a coisa está assim. Vamos passar para frente. Bola para frente. Obrigado, galera. Vocês que me acompanham, muito obrigado. 3, 2, 1 e... Vem com gente, vem com nós, vem com todo mundo. Estou com a gacheta cercada hoje para falar.